A primeira ação do projeto Barra Limpa será realizada no próximo mês em Laguna. Moradores, empresários locais e turistas já aderiram ao movimento que busca retirar o lixo e fazer a conscientização ambiental daqueles que frequentam a comunidade da Ponta da Barra. Precisa, principalmente para as novas gerações. Eles estão crescendo não sabendo de nada disso, não ajudando, não recolhendo o lixo, não sabendo talvez o valor do lixo, como pode reciclar e nem como cuidar dele. Então eu acho que é fundamental, já teve antigamente isso, se perdeu, não deu continuidade e eu acho que está precisando e eu acho que agora é a hora. O local tem sofrido acúmulo de entulho e resíduos e o objetivo é realizar um mutirão de limpeza e dar continuidade ao projeto com ações constantes de preservação. Recolhendo o lixo, colocando placas educativas, placas de conscientização para que desse um tratamento melhor à comunidade, que está muito mal cuidada. Então a gente partiu daí, a gente fez uma ação na escola e junto com as séries iniciais a gente pensou, poxa, a gente precisa dar um leque maior para isso. E através dali, com uma conversa formal na rua e vai indo, ideia aqui e ali, a gente resolveu fazer essa mobilização. A ação ocorre no dia 12 de outubro, a partir da 1h da tarde, com saída da frente da igreja da comunidade da Ponta da Barra, em Laguna. Todos são convidados a participar do mutirão. Quanto mais gente, melhor. A gente deixou aberto, a gente fez chamada no Facebook da minha página pessoal, a gente vai criar uma página para que todas as pessoas confirmem sua presença. E eu acho que é fundamental, eu acho que não tem idade, não tem novo, não tem... Enfim, eu acho que todo mundo, meio ambiente é uma causa que todo mundo precisa aderir, todo mundo precisa praticar, preservar o meio ambiente.